Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas se vocês desejarem adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a nossa questãozinha de hoje, acompanhe a leitura. Sobre o golpe praticado na internet conhecido como phishing, assinale a alternativa correta. Vamos ver cada uma dessas opções, pessoal, mas antes deixa eu dar uma dica para vocês. Phishing é um site ou um e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro e que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. É muito comum hoje esses sites do tipo phishing, esses sites falsos, parecidos com os verdadeiros, serem de bancos. Por exemplo, recebo um e-mail que parecia ser do Banco do Brasil, com logomarca, tudo certinho. Aí tinha um link pedindo para clicar para atualizar os meus dados cadastrais. Eu cliquei, apareceu uma página da web com a logomarca do Banco do Brasil, tudo igualzinho, parecia ser verdadeiro. E aí eu digitei os meus dados e as minhas informações de identificação pessoal. Só depois eu fui descobrir que na verdade era um site falso, muito parecido com o verdadeiro e que só queria me enganar para pegar as minhas informações de identificação pessoal, para eu acreditar que era verdadeiro. Isso é phishing. Phishing esse site ou esse e-mail falso, parecido com o verdadeiro, que tenta enganar o usuário, fazendo ele acreditar que é o site verdadeiro, quando na verdade é o site falso. E aí por acreditar que é verdadeiro, o usuário acaba entregando as suas informações de identificação pessoal. E essa técnica de tentar convencer o usuário a acreditar que aquilo é verdadeiro, quando na verdade é falso, a gente chama de engenharia social. Portanto, quando se utiliza phishing, phishing se utiliza de técnicas de engenharia social para tentar contar uma historinha de algo que é falso, mas que parece ser verdadeiro, para o usuário ser enganado. Isso é o que a gente chama de engenharia social, é tentar ficar pensando formas de ludibriar o usuário para que ele acredite numa história falsa. Isso é engenharia social. Então vamos lá. Letra A Letra B É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade com o objetivo de obter vantagens indevidas. Na verdade, não é o ato da pessoa tentando se passar por outra, que é o phishing. O phishing é a ideia de criar o site ou e-mail falso parecido com o verdadeiro, como eu disse antes. Letra C Então, a letra C descreve mais um boato ou o termo fake news, quer dizer simplesmente uma notícia falsa com conteúdo alarmante para se propagar muito rapidamente pela internet. A letra D até cita o termo que descreve bem a letra C, porque a letra C é o roax, é o boato. E a letra D diz assim, roax é um tipo específico de phishing. Já está errado, porque roax significa boato. Roax é justamente a mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que aponta alguma organização importante. Então, roax não é um tipo específico de phishing. Ele botou que era um tipo de phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações do serviço DNS. Na verdade, pessoal, quando a gente fala sobre roax, é uma coisa, é o boato. Roax é o que descreve a letra C. E o que ele está descrevendo aqui na letra D não é phishing, e sim farming. Aqui o certo da letra D seria dizer farming, farming envolve a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio da alteração do serviço DNS. Porque a diferença entre o phishing e o farming é pequena. O phishing, o farming, ele promove uma redireção da navegação do usuário para um site falso porque atacou um sistema chamado DNS, um sistema de nome de domínios. Aí, quando o usuário vai acessar o site verdadeiro, digitando o endereço, ele é redirecionado, ele é desviado para a página falsa. Isso nós chamamos de farming. Então, a letra D não descreve phishing, e sim farming. Vamos ver a letra E. É um tipo de fraude por meio na qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um usuário pela utilização combinada de meios técnicos, que seria a criação, então esses meios técnicos seria a criação de um site falso, a criação de um e-mail falso, só que parecido com o verdadeiro, e engenharia social. E aí sim, pessoal, ó, essa nossa letra E de Equador está certo, porque o phishing se vale de técnicas de engenharia social. O que é engenharia social? É ficar pensando métodos para ludibriar o usuário, acreditar que aquele site, por exemplo, que é falso, para o usuário tentar acreditar, para forçar o usuário a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, engenharia social são técnicas que são criadas para tentar enganar os usuários, e o phishing se utiliza de técnicas de engenharia social porque cria um site ou um e-mail falso, lembra? Bem parecido com o verdadeiro, só para ludibriar o usuário, fazer o usuário acreditar que é o site verdadeiro, quando é o site falso, e ele acabar entregando seus dados pessoais e financeiros. Por isso a resposta aqui, bem descrita, é a nossa letra E de Equador para a técnica do phishing demonstrada ali. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar aquele sininho para receber as notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos! E até a próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!